Fala pessoal, aqui é o Vitor, biomédico e apaixonado por videogames, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo vamos falar sobre um dos games de uma das minhas franquias favoritas, Resident Evil. O game em questão é o Resident Evil 4, e como recentemente tivemos o lançamento do remake do quarto jogo numerado da franquia, resolvi fazer esse vídeo sobre o parasita Las Plagas abordado no jogo. Você sabia que podemos classificar a infecção pelo Las Plagas como uma parasitose? Sabia que o Las Plagas lembra um certo parasita que existe de verdade? E esse é o tema do vídeo de hoje, a inspiração do Las Plagas com parasitas da vida real. E antes que eu me esqueça, deixa o like, se inscreve e compartilha com seus amigos esse vídeo para ajudar o canal. Você não faz ideia do quanto isso ajuda. Resident Evil 4 foi lançado originalmente em 2005 para o GameCube da Nintendo, e posteriormente importado para inúmeras plataformas, como por exemplo, Playstation, Xbox e PC. E também recebeu versões remasterizadas para plataformas modernas, sendo considerado um dos jogos que mais receberam versões portadas e atualizadas após o seu lançamento. Recentemente o jogo também ganhou um remake com o mesmo título e lançado em 23 de março de 2023, trazendo gráficos modernos e jogabilidade aprimorada. A verdade é que Resident Evil 4 é um divisor de águas para a franquia Resident Evil. Foi um enorme sucesso de vendas e possui fãs assíduos até os dias de hoje, sendo considerado um dos melhores games de Resident Evil. No jogo acompanhamos Leon S. Kennedy, que foi protagonista do incrível Resident Evil 2, e agora como um agente especial do governo americano, que recebe a missão de resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, Ashley Graham, que foi sequestrada por uma seita chamada Los Iluminados, e que tem por objetivo infectar e usar a filha do presidente como uma porta de entrada para infectar milhares de pessoas com sua arma biológica, conhecida como Las Plagas, e assim tomar o controle do governo americano e controlar o mundo através das plagas. Essa arma biológica é um parasita fictício que é tido como objeto de adoração pelos seguidores do culto Los Iluminados, e foi encontrada em uma região rural do interior da Espanha. E uma das principais características desse parasita é a capacidade de se instalar e crescer no sistema nervoso do hospedeiro, o que faz com que assuma o controle do infectado, que passa até mesmo a seguir ordens de um mestre, através da plaga controladora, que possui a capacidade de emitir sinais, que faz com que os infectados hajam de forma que o possuidor deseje. No jogo me chama bastante atenção alguns pontos em relação à plaga, que são a forma de transmissão e infecção, o formato que a plaga possui e alguns sintomas que ela causa no hospedeiro, sendo que estes são bem parecidos com parasitas que existem na vida real. Mas antes de continuarmos, vamos falar um pouco sobre o que é uma parasitose. Parasitose é uma doença causada pela infecção de um parasito a um organismo, sendo que o parasitismo é a associação entre seres vivos em que apenas um desses seres possui benefício, e o outro é prejudicado por essa associação, ou seja, o parasito é o agressor, enquanto o hospedeiro é o que serve de abrigo ao parasito. A infecção pelas plagas pode ser classificada como uma parasitose, já que este organismo utiliza de um hospedeiro para crescer e se multiplicar, e também causa danos a ele, fazendo com que muitas vezes seu hospedeiro venha a óbito no processo. Podemos classificar também a plaga como um endoparasito, que é o parasito que vive dentro do corpo do hospedeiro. No jogo, a plaga se instala no sistema nervoso de um indivíduo, e ao atingir a maturidade toma conta de suas ações, causando uma mudança na personalidade do infectado, e esse sintoma faz com que as plagas possam similaridade com o Echinococcus granulosus, que é um parasita causador da hidatitose. Esse parasito tem a capacidade de se instalar em diferentes órgãos do corpo, incluindo o cérebro, e dependendo da área do cérebro em que ele se instala, pode causar sintomas como mudança repentina de personalidade, incapacidade mental, cefaleia e convulsões. Mais um sintoma causado pela plaga são os típicos olhos vermelhos, que vemos durante o jogo, principalmente nos inimigos mais comuns, os ganados. E na vida real temos o Toxoplasma gondi, que é um parasita capaz de se instalar nos olhos de um hospedeiro, causando a Toxoplasmose ocular. E um de seus principais sintomas são a vermelhidão nos olhos geradas pela inflamação na região. Outra similaridade da plaga com parasitas da vida real é a forma de transmissão. No jogo, ficamos sabendo que as plagas foram encontradas em escavações na região em que o jogo se passa, e esse organismo conseguiu infectar alguns aldeões através da inalação de esporos. Ou seja, a plaga possui a capacidade de ser transmitida através do ambiente, assim como, por exemplo, o Plasmodium vivax, que é o protozoário causador da malária, que por sua vez é classificado como um esporozoário, capaz de viver no meio ambiente em forma latente, esperando ser ingerido ou transportado através da água, do ar e através de alguns animais, e pode sobreviver a condições extremas. No caso do Plasmodium, ele é capaz de infectar um mosquito conhecido como mosquito prego, e tem a capacidade de infectar seres humanos com a doença através da sua picada. Também vemos, durante o gameplay de Resident Evil 4, que através da injeção do esporozoito da plaga via intravenosa, é possível causar infecção em humanos, como no caso, quando Leon e Ashley são infectados propositalmente pelo vilão do jogo. Por último, o formato da plaga me lembra muito o formato dos parasitas Tenia solium e Tenia saginata, que são os responsáveis pela teníase, doença causada pelo parasitismo desses dois organismos, onde os mesmos, em sua fase adulta ou reprodutiva, se instalam e vivem no intestino delgado humano. O formato serpentoide desses parasitas me lembra muito o formato que a plaga assume, quando seu hospedeiro leva muito dano e a plaga se expõe para fora. E ela possui esse formato alongado, que lembra também uma sintopéia, e ela pode atacar seu personagem desferindo poderosos golpes. As Las Plagas de Resident Evil 4 se mostraram uma poderosa arma biológica, e que poderia trazer consequências desastrosas para o universo do jogo. Podemos ver pela história que sua infecção causou inúmeras perdas para o vilarejo que foi infectado, que além de ter sido completamente destruído, teve sua pequena sociedade completamente dizimada, o que também traz um paralelo com a vida real, já que, por exemplo, a malária, que já foi citada anteriormente, causou no mundo inteiro, só em 2021, o número de 619 mil óbitos por conta da doença, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. Número esse, que embora seja menor do que em anos anteriores, ainda é um número alto, mostrando a importância de pesquisas em busca da criação de vacinas e tratamentos mais eficazes para essa doença, por exemplo. Concluindo, a franquia Resident Evil é intensamente rica em aspectos biológicos que trazem um peso enorme para sua trama, trazendo inspirações científicas da vida real que muitas vezes ficam escondidas nos pequenos detalhes encontrados no jogo. Por isso, sigo considerando Resident Evil como uma das melhores contribuições já feitas para o mundo dos videogames, e que continua sendo uma das minhas franquias favoritas. Mas e você? Conhecia os parasitas citados no vídeo? Conhece mais detalhes sobre as plagas que possuem inspirações na vida real? Deixe seu comentário abaixo. Vou adorar também saber sua opinião a respeito do vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Abraços! Beleza! Obrigada!